Eu gosto tanto de você que até prefiro me esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato ver A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então O que eu ganho, o que eu ganho O que eu perco O que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso Ser abstrato ver A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de convencer O que é a me faz A beleza é mesmo A beleza é mesmo A beleza é mesmo A boa noite Obrigado.